A Guarda Municipal de Uberlândia deve ser criada após um impasse entre os poderes executivo e legislativo. O projeto para a criação da guarda foi enviado para a Câmara Municipal de Uberlândia no mês de outubro do ano passado. Após sete meses, a Câmara devolveu o projeto sem ter apreciado, ou seja, sem ter sido colocado em discussão entre os vereadores. Nosso entendimento há um equívoco que nós queremos é discutir a questão da segurança em Uberlândia. A Guarda Municipal é importante. Uberlândia é das poucas cidades com mais de 500 mil habitantes que não tem guarda. Era a mesma coisa com o SAMU, agora está acontecendo na área da segurança. Podem atrasar, mas não vão inviabilizar que a população de Uberlândia possa ter uma guarda que vai junto com a Polícia Militar, Polícia Civil, com outros órgãos da segurança, assegurar que a nossa população tenha uma melhor segurança, principalmente nos bairros de Uberlândia. Além de não ter apreciado o projeto, a Câmara devolveu a matéria com alguns questionamentos. O Procurador-Geral do município explica os três principais. A previsão do plano de cargos, que não haveria a previsão do efetivo máximo, conforme está na lei federal, e que seria ideal que o projeto também viesse acompanhado do Estatuto da Guarda. Então, esses são os três questionamentos que eles apontam. Os questionamentos feitos pela Câmara Municipal de Uberlândia foram respondidos pelo Executivo e o mesmo projeto foi protocolado na Câmara neste dia 7 de junho. A Câmara Municipal de Uberlândia foram respondidos pelo Executivo de Uberlândia.